Se a música tá boa, é porque o DJ, é porque o DJ, é de fazer inveja. Guel do CD, Guel, CD, o incomparável, não adianta copiar, o bicho bota pra f... Guel do CD, o melhor de Beberibe. Tá deixando o meu coração ter dúvidas da gente, tá deixando a desejar brincando com o que a gente sente. E o que é que custa? Tem algumas brigas, se é baixar a guarda, não vai tirar pedaço, me pedir desculpa. Todo casal vai ter fase ruim, mas faça, cuida melhor da gente. Guel do CD, a melhor qualidade. Me valoriza, não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza, não deixa pra usar se eu te amo depois que perder o meu. Me valoriza, não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me favoriza, não deixa pra usar Se eu te amo depois que perder o meu Cola na morena Tá deixando o meu coração ter dúvidas da gente Tá deixando E o que é que custa Em algumas brigas é baixar a guarda Não vai tirar pedaço, me pedir desculpa Todo casal vai ter fase ruim, mas falta Cuida melhor da gente Eu não vou aguentar isso pra sempre Me favoriza, não deixa eu criar coragem Pra dizer adeus Me favoriza, não deixa pra usar Se eu te amo depois que perder o meu Aqui você curte som as menores Que é o Dulce D Pra dizer adeus Me favoriza Não deixa pra usar Se eu te amo depois que perder o meu Eu não vou te dar mais Se eu te amo depois que perder o meu Eu não quero te livrar